Os desabamentos que aconteceram e estão acontecendo no litoral norte de São Paulo, atualizando você, foram velados na manhã de hoje, na manhã desta quarta-feira, na cidade de São Pedro do Piauí, os corpos dos últimos piauienses encontrados, vítimas de deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo, nove dias após a tragédia que deixou dezenas de vítimas e desabrigados. Então, olha só, são pessoas da mesma família, dois irmãos e um sobrinho. Os corpos chegaram na madrugada, foram velados e já sepultados. O sepultamento aconteceu na manhã também desta quarta-feira, uma grande comoção. Lembrando que esses corpos foram trazidos através de aeronaves fretadas com a ajuda do governo do estado, da prefeitura de Teresina, para trazer esses entes queridos. dias em São Paulo, foram lá em busca de uma vida melhor, infelizmente voltam para casa sem vítima, sem vida, né? Sem vida. Foram velados e sepultados por familiares e amigos na manhã de hoje, na cidade de São Pedro do Piauí.